Oi, meu povo! Faltam cinco dias para começar a Semana Modelista e eu já enviei para os grupos do WhatsApp a lista de materiais que você vai precisar para acompanhar as nossas aulas, tá bom? Será uma imersão de cinco dias, então vai de 15 a 19 de janeiro, sempre às 19 horas horário de Brasília e nos grupos eu vou enviar o link, vou enviar a lista de materiais, o cronograma da semana e por e-mail, para quem se cadastrou no e-mail, eu vou estar enviando a apostila completa contendo todos os projetos de todas as edições da Semana Modelista, desde a primeira então tem armário de verão fazendo roupa para cliente, copiando roupa de loja, roupas que vendem tem todas as edições, nessa apostila vai estar muito recheada fora que eu também vou enviar o molde do macacão que a gente vai fazer também na aula ao vivo, modelagem, costura mas eu vou enviar do tamanho 38 ao 50, porque eu sei que vai ter muito iniciante que não vai conseguir acompanhar a modelagem, então para ninguém ficar de fora eu vou enviar por e-mail, então se inscreve